Oi, gente! Vamos começar aqui mais um vídeo. Como vocês sabem, estamos na época da Páscoa, então estamos aqui com caixa de chocolate e com o que, Maria? Pega aí o precioso. Páscoa. E com ovo. E a gente vai à procura da caixa de chocolate e desse ovinho. Então, antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com as nossas redes. O que é que tá molhando eu aqui, hein? É os periquitos aqui em cima. Gente, então a gente vai deixar nossas redes sociais aqui embaixo, né, Maria? Gente, vai lá, segue a gente no Instagram. E é pra seguir, viu, gente? Pra vocês acompanharem nossas vidas. Então, vamos começar. Primeiro eu vou esconder dentro daqui de casa esse straight e vamos ver quem que vai achar mais ainda, tá certo? Então, Maria vai ficar aqui. Eu vou esconder tudo e vamos ver se ela vai encontrar. Então, vem comigo! Gente, já estou aqui com o meu straight e vou esconder agora e Maria vai ficar ali me esperando. Vamos começar. Eu vou colocar aqui em cima, galerinha. Pra mim, por de... Primeiro eu vou esconder esse. Vou esconder aqui atrás, ó. Esconder aqui atrás. Essa daqui. Eu vou esconder aqui dentro, galera. Do fogão. Eu vou esconder dentro do fogão. Eu vou abrir bem lentamente. Eu acho que ela escutou a zoada. Eu acho que ela ouviu. Eu vou esconder aqui, ó. Pronto, galerinha. Já escondei tudo. Vamos ver se a Maria vai encontrar os três itens, tá certo? E agora ela vai procurar. Pronto, gente. Bora agora procurar. Gente, é absolutamente não sei onde é que ele escondeu, não. Gente. Achei uma, gente. Dentro do fogão. Aqui, ó. Agora, agora eu sei o outro que eu dou isso aqui. Gente. Onde é que ela te escondeu? Oxi. Ai, gente, vai comprar até um minuto. Oxi. Faço a mínima ideia. Achei o ovo. Deixa eu pegar no macaque. Achei o ovo, gente. Só falta agora outra caixa. E acabou. Um minuto. Um minuto já, gente. Eu só consegui achar uma caixa de chocolate e um ovo. Pronto. E foi isso. E agora eu vou esconder partout. Pronto, gente. Agora eu vou esconder. Que a tu tá ali. E eu vou botar aqui, né? Que eu esconder. Deixa eu ver rápido, né, gente? Não sei nem o que eu vou esconder primeiro. Eu vou esconder. Vou esconder aonde, gente? Eu nem sei. Gente, peraí. Eu vou esconder aqui atrás. Tá aqui. Aqui atrás. Eu vou esconder aqui atrás. Tá aqui. Pronto, gente. Agora vai ser a V de Arthur. E procurar. Valendo pra mim, galerinha. Maria é muito aleatória. Eu não sei onde ela se escondeu. É, eu vi aqui que ela se escondeu. Gente, eu preciso achar pelo menos um, né? Eu tenho que achar pelo menos um, né? Porque não é justo eu perder de zero. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui embaixo. Ah, achei uma. Vou deixar aqui. Gente, Maria é muito esperta. Aham. Vou. Eu achei um. Ah, duas! Rapaz, vai dar empate. Só falta só o ovo. Eu não tenho noção de onde ela pode ter escondido. Vai acabar o tempo. Oi? Galera, como vocês viram, eu encontrei duas caixas de chocolate e Maria encontrou o ovo e a caixa. Então, deu empate, tá certo? E aí, vocês querem que a gente faça um vídeo desempatando? Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, tá certo? Que a gente vai fazer. Que agora a gente vai comer chocolate. Então, galerinha, deixa bastante like no vídeo, tá certo? E comenta se vocês querem uma segunda parte, tá certo? E tchau!